Lembra-se de Roberto Gaúcho, um excepcional ponto-esquerda que brilhou intensamente no futebol brasileiro nos anos 90? Ele foi uma verdadeira lenda. Chegou a formar duplas de ataques imbatíveis ao lado das estrelas Renato Gaúcho e Ronaldo Peno. Agora, prepare-se para relembrar os momentos mais marcantes da carreira desse craque em um vídeo repleto de emoção. Roberto Gaúcho foi um ponto-esquerda extraordinário, deixando sua marca no Cruzeiro durante as grandes conquistas dos anos 90, especialmente na Copa do Brasil de 1995. Atualmente, mora em Joinville, Santa Catarina, onde é dono de uma escolinha de futebol em que compartilha seu conhecimento e paixão com a nova geração. Após encerrar sua carreira como jogador profissional, Roberto não se afastou do futebol. Dessa vez, ele abraçou uma nova vocação como treinador, levando sua sabedoria e experiência para guiar outros talentos. Agora, convido você a embarcar em uma jornada emocionante pela vida de Roberto Gaúcho, grande sua infância humilde até a glória dos dramáticos. Nascido no município de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, em 5 de abril de 1968, Roberto Juscelino Weber é filho de Raul Weber e diva Maiká Weber. Desde cedo, aos 11 anos de idade, ele gostava de jogar bola nos campos de terra de Guarani das Missões, no ginásio e no colégio agrícola. Mais tarde, sua família se mudou para Santa Rosa. Porém, a jornada de Roberto não foi isenta de desafios. Enquanto jogava pelo Dinamo, um time amador de Santa Rosa, ele sofreu a dolorosa rejeição do presidente do clube, José Emílio Cruel, que alegou que ele era muito magro para ser um jogador de futebol. No entanto, mesmo sendo pequenininho, Roberto delibava todos em seu caminho e enfrentava todas as pancadas, determinado a provar seu aluno. Levado por seu irmão Chiquinho, também um atleta talentoso que atuou no Caxias, Roberto partiu para o Joinville, em Santa Catarina, onde conquistou o Campeonato Catarinense de 1987. Em seguida, ele foi para o Grêmio, em 1989, onde teve a honra de compartilhar o campo com lendas como Fuca, Bonamigo, Assis e Mazaroso, sagrando-se campeão gaúcho em 1990. Depois, a trajetória vitoriosa de Roberto o levou ao Coritiba, onde conquistou o título do Campeonato Paranaense em 1989, e ao Vitória, onde foi campeão baiano em 1991. Ele também passou pelo Vasco e Guarani de Campinas, antes de finalmente chegar ao Cruzeiro, onde escreveu páginas inesquecíveis da história do clube. As conquistas de Roberto Gaúcho não se limitaram apenas ao território nacional. Atuando como pão de esquerda no Cruzeiro, ele conquistou quatro títulos internacionais, deixando o legado inestimável e elevando o clube a um patamar ainda mais alto. O Cruzeiro foi reconhecido como o maior clube brasileiro no século XX pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Lembramos com carinho seus feitos memoráveis na final da Supercopa Libertadores de 1992, na qual marcou dois gols e deu uma assistência brilhante, levando o Cruzeiro a uma vitória avassaladora por 4 a 0 sobre o tradicional rápido da Argentina no Mineirão. Passa para o Reinoche, na bola, tentando ainda o Betinho, o Reinoche atrás, o Betinho vai no fundo, levantou, remata o Gaúcho na cabeça. Olha a sobra, batida, cruvou, passou! Inspirou, compartilhou, assalou, isso que o Paulo vai no fundo, levantou, levou o goleco e bateou! Inspirou as marchas, se levantaram. Além disso, ele marcou o primeiro gol na final da Copa do Brasil de 1993, que resultou na vitória do Cruzeiro sob o Grêmio. E não podemos esquecer de sua assistência crucial na partida contra o São Paulo, levando a decisão da Copa Ouro de 1995 para os pênaltis, onde o time Celeste conquistou mais um importante título internacional. Em 1996, Roberto Gaúcho desempenhou um papel fundamental ao ajudar o Cruzeiro a conquistar o título da Copa do Brasil diante do Palmeiras, que era o grande favorito. Enfrentando o Palmeiras com nomes de como Djalminha, Ivaldo, Luizão, Capu, Júnior e companhia, no Palestra Itália, Roberto Gaúcho foi o grande destaque da partida. Foi ele que marcou o gol de empate quando o Palmeiras vencia por 1 a 0 com o gol de Luizão. E além disso, foi responsável pelo cruzamento que veio do gol de Marcelo Ramos, garantindo a vitória por 2 a 1 e o título para o Cruzeiro. Já que o Juiz não tomou nenhuma providência, a linha se roscou inteiro na bola, se complicou o Amaral, Roberto Gaúcho, gol do Cruzeiro! Vem o Gaúcho, grande jogada para cima do Sandro, o Cruzeiro vai fechando para a área com o Marcelo, vem a bola cruzada, Veloso largou, olha o toque! Gol do Cruzeiro! Após brilhar intensamente no Cruzeiro durante sua carreira como jogador profissional, Roberto Gaúcho seguiu para times do futebol norte-americano. Encerrando sua trajetória em 2000, com 32 anos, no Miami-Fuse, que sua história seja eternamente contada e reverenciada, pois Roberto Gaúcho não é apenas um nome, mas uma chama que ilumina o espírito competitivo e a paixão pelo futebol. Ele vive em cada gol, em cada jogada magistral e nos corações de todos aqueles que testemunharam seu brilho. Obrigado, Roberto Gaúcho, por nos proporcionar momentos inesquecíveis, por nos ensinar a nunca desistir e por ser uma inspiração eterna. Que sua luz continue a guiar os sonhos dos que amam o futebol e que seu legado viva nas histórias transmitidas de geração em geração. Que sua luz continue a guiar os sonhos dos que amam o futebol! Que sua luz continue a guiar as histórias transmitidas de geração das histórias transmitidas de geração das histórias transmitidas de geração do futebol!